Música Quer ficar por dentro das novidades da informática? Então você está no canal certo. O Rarsoft está de volta e agora com as dicas tão esperadas, as dicas esperadas do professor Ciro e desesperadas também, né? Também, também. O Eduardo Krebs, ele não disse de onde ele veio, mas tudo bem. Bom, primeiro ele quer dar os parabéns pelo programa, porque nós somos simpáticos, somos muito bons, é uma linguagem acessível. Mas o que ele quer é o seguinte, ele se interessa muito por arte no computador. Estou a cata de um software que edita suas fotos no estilo das pinturas do artista neopoppernambucano Romero Brito. Então é o seguinte, ele está procurando um software que faz arte no computador. Na realidade eu estava lendo sobre esse artista, né? E tem um outro antecedente dele, que é o Sunbase, que foi o cara que criou o Dynamic Painting, que é aquele conceito de protetor de tela. Sabe, você pega uma imagem e faz toda uma arte, né? Então assim, Eduardo, o software que eu achei foi o Dynamic Auto Painter. Dynamic Auto Painter. Esse é o software que ele vai ter que usar aí para fazer toda essa arte que ele quer. Próxima, Ciro. Próxima, secretário. Marcelo de Brusque, ele pergunta o seguinte, alguém aí poderia me dizer como faço a soma de valores em uma mesma célula no Excel? Por exemplo, tenho a célula A1 igual a 50 e na mesma célula digito 100. Quero que os 100 se some com 50 automaticamente. É possível? Não. Não é possível. Pô, Marcelo, se tu trouxesse um negócio que tu não resolve. Mas eu quero explicar para ele, é possível? Não, ele tem uma célula digitado, editado 50. Ele quer digitar em cima dessa célula e somar senha. É como se fosse uma calculadora, ele está querendo, né? É, mas... Calculadora é assim, tu vai digitando sempre em cima e ele vai... Mas assim... Eu acho que tem sim, Ciro, acho que é tu que não sabe. Não tem, não. Marcelo, assim, o Excel tem 255 planilhas para tu inserir. O que tu acha, Anderson? 65 mil linhas, claro, da planilha. Não custa ele usar uma coluninha ali para... É, que na verdade ele... Fazendo isso que ele está dizendo aqui, ele vai subscrever o conteúdo anterior. É um tiro no pé, né? O que daria era botar um igual na frente dos 50, dentro da célula editando, colocar um mais no final e botar os 100, ele vai estar somando. Sim, mas ele quer te dar mais 50, mais 50, mais 50, entende? É como se fosse um campo de um software que você vai... Sim, uma calculadora. É. Se ele fizer isso aí, ele vai ter que editar ela toda vez. Não tem, não dá. Não tem solução, vamos lá. Usa outra coisa, o Excel não dá. Pega uma calculadora que faz certinho isso aí. Isso. Vai lá, e aí, o que mais? O David Leonardo, ele é de Caxias do Sul, ele dizia, gostaria de saber o site em que posso baixar o jogo GoldenEye. Obrigado, GoldenEye. Conhece esse jogo? GoldenEye, provavelmente deve ser o... Do 007. Isso. Eu achei o... Não sei se é esse, é o GoldenEye Source 3.1, no baixo aqui. Lá tem esse jogo gratuito para você baixar. Li uns comentários que esse jogo tem uma série de erros, é muito ruim, parte grata. Essa é a barbaridade, Cílio. Cílio está louco hoje, mas vamos lá, mais uma. Vamos lá, mais uma. Aqui, esse aqui é legal. O Luiz Felipe Junqueira Pats, de Porto Alegre. Olá, galera do Heartsoft. Esse é o segundo recado que manda vocês. Gostaria que você me desse uma dica, um bom otimizador de memória RAM para o Windows Vista. Então, é o seguinte, para o Windows Vista tem o Magic Memory Optimizer. Magic Memory Optimizer. Então, o que ele faz? Ele otimiza a memória RAM, que alguns programas usam memória RAM e não descarregam, ficam ocupando memória RAM e ele vai lá e... Tá, mas e se eu não desligar o computador? Não, não desliga o computador. Ah, tá. Não, porque se eu desligar o computador ele limpa a memória RAM. E tem outro software que otimiza a memória cache do computador também. Mas isso é porque na inicialização ele deve estar carregando muita coisa aqui, está deixando lento o computador dele. É, às vezes ele fecha alguns aplicativos e esses aplicativos ao fechar não descarregam. Legal esse aí, hein? Ô Ciro, funciona esse software? Sabe um dia que eu vi um lá... Pô, onde é que eu vi esse software, cara? Eu vi um software oferecendo milagres, assim, pra deixar o computador do cara mais veloz, enfim. Ele, pô, ele diz que acha 5, 7, 8 mil erros no teu Windows que aquilo vai transformar a tua vida. Só que aí eu fui baixar ele, eu baixei ele feliz da vida, quando fui usar tinha que pagar lá, sei lá, 50 pau lá. Aí eu, como eu sou muito mão de vaca, né? Ah, meu Deus do céu, isso aí, ó, ele tá gripado, cara. Por isso que ele tá loucão hoje. Tô com antibiótico. É o antibiótico, é o remédio, cara. Então tá bom. Ciro, tem mais uma aí, Ciro? Tem, tem mais uma. Vai lá, vai lá. Tira aí dessa papeleira aí. Vamos lá. Meu cara, não tem mais. Tá, acabou, acabou, acabou. Deu pra ti. Valeu, Ciro, então. Bom, agora você que é empresário da área contábil, né? Ou que trabalha aí no segmento, tem que conhecer os sistemas da SCI, Tecnologias Contábeis. São soluções feitas... É difícil de aprender com o Ciro, né? Tá louco. É, são soluções feitas pra você. Conheça agora o Visual Assessor, Sistema de Contabilidade, Partimônio, Valor. Conhece aí, vai lá. Contabilidade Visual Sucessor. Ferramenta poderosa para fazer lançamentos contábeis. Apresenta diário, razão, balancete, balanço, termos, DRE, DLPA, DOAR, DMPL, balanço de resultado econômico, comparativos mensal e anual, comparativos por filiais e centros de custos, análises vertical e horizontal. Patrimônio Visual Ativa. Controla os bens de seus clientes com integração total. LALUR Visual Pronto. Peça uma demonstração sem compromisso. Conheça e compare. Ligue para 0800 47 0808 ou acesse o www.tecnologiascontábeis.com.br É, não perca tempo. Tecnologias Contábeis é com essa aí, é especialista. Bom, Rodrigo, agora mais prêmios, pessoal de casa. É isso aí, Enzo. Vamos mandar aí uma assinatura da revista SQL Magazine. Quem ganhou foi o Antônio Xavier de Sá Neto. Ele confere o programa pela TV Transamérica na cidade de Curitiba, Paraná. A mensagem que ele deixou aqui é a seguinte. Cada dia aprendo mais com o Rádio Soft. Agradeço muito, muito mesmo e espero sempre estar com vocês. Valeu, Antônio. Obrigado pela sua participação. Ciro, Anderson e Rodrigo, valeu por mais uma edição do Rádio Soft. Obrigado a todos aí de casa pela audiência. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. E hoje, hein, Ciro? Tava doidão hoje, hein, Ciro? Pra aprontar-se, hein? Tá bom, valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri